Quando saio na rua Quando saio na rua Quando saio na rua Você é um anjo, você é um fatista Que tira essa onda, como eu fui lá Quando saio na rua, como eu fui lá Escuto um louco Jimmy, Jimmy, mas você é um anjo, você é um fatista Que tira essa onda, como eu fui lá Eu fui lá no velô de Vila Novo Pegaram a menina no cursinho Os brotos olhando pro neguinho Parecia um rei no meio do fogo Antes de lá, é o sol, é o orgulho da raça No banco, na praça, na beira do mar Vida a cabeça e o céu, entre o homem e Deus É minha coroa, é meu filá Quando saio na rua, como eu fui lá Escuto um louco Jimmy, Jimmy, mas você é um anjo, você é um fatista Que tira essa onda, como eu fui lá Quando saio na rua, como eu fui lá Escuto um louco Jimmy, Jimmy, mas você é um anjo, você é um fatista Que tira essa onda, como eu fui lá Quando saio na rua, como eu fui lá Escuto um louco Jimmy, Jimmy, mas você é um anjo, você é um fatista Que tira essa onda, como eu fui lá Quando saio na rua, como eu fui lá Escuto um louco Jimmy, Jimmy, mas você é um anjo, você é um fatista Que tira essa onda, como eu fui lá Ué Ué E aí E aí E aí